Quando se vê o tempo já se foi Quando se vê o tempo se perdeu Quando se vê o café esfriou Já não se vê mais um amigo seu Quando se vê o tempo já se foi Quando se vê o tempo se perdeu Quando se vê o café esfriou Já não se vê mais um amigo seu É tanta gente partindo indo embora E só agora eu pude perceber Porque o tempo de ser feliz é agora O tempo e hora quem faz é você Porque o tempo de ser feliz é agora O tempo e hora quem faz é você Por isso cante e dança, seja feliz Seja a raiz pra depois florescer Porque o tempo de ser feliz é agora O tempo e hora quem faz é você Porque o tempo de ser feliz é agora O tempo e hora quem faz é você Por isso cante e dança, seja a raiz pra depois florescer Porque o tempo e dança, seja a raiz pra depois florescer Quanto se vê o tempo já se foi Quando se vê o tempo se perdeu Quanto se vê o café esfriou Já não se vê mais um amigo seu Quando se vê o café esfriou Já não se vê mais um amigo seu Quando se vê o café esfriou Já não se vê mais um amigo seu Para sempre seja louvado